Papo de Luta Realmente incrível Mas quando eu comecei a escrever sobre o evento E relembrar Carlão, quando eu comecei a ver os clássicos Eu cheguei à afirmação É difícil você Com todos os ADCC Você falar isso de um evento Mas eu acho que foi o maior evento De maiores clássicos da história do grappling Em termos de quantidade Qualidade É difícil você bater esse evento Vamos lá Quem você lutou nesse evento? Marqueiro Não, você lutou com Marqueiro em 99 Ah, é aí Aí eu fui com o Rico Rodrigues Tu lutou com o Rico Rodrigues E com o Minotauro também lutou com o Rico Rodrigues E eu nem botei Minotauro aqui Entre os clássicos, não botei você Olha aqui Leozinho e Marqueiro Janjaques e Renzo Grace Leo pode ir jogando até as fotos aí Janjaques e Renzo Grace Ricardo Aroni Karim Barcalaevi Iiii Barquer e Cachorrão Soca e Reuler Comprido e Tito Ortiz Travem e Zemário Ortiz e Matt Hughes Aí são algumas imagens Calma aí Vai devagar Vai devagar Tá aí Soca e Reuler Vamos lá Isso aí é o Bruce Buffer Anunciando Isso aí é o Renzo E o Janjaques Na final Do 7-7 Libório e Saulo Na final Do 8-8 A gente tem o Saulo Vencendo no detalhe Um lutasso Quer dizer E o Saulo tinha eliminado O Sacha Que tinha vencido Tinha sido o vice No ano anterior E aí a gente tem Outros clássicos Aqui Olha aí O Barcalaevi O Arona Aquela luta Que deu problema Roleta e Libório Que eu tinha esquecido Arona e Jeff Monson Tito Ortiz E Matt Hughes Cara Dois campeões Do UFC Se enfrentaram A gente lembra Que o Matt Hughes É tão casca grossa Que ele chegou lá E como não tinha lugar Na chave do 7-7 Do 8-8 Ele falou Ah, me bota então No 9-9 E entrou na categoria Do Jeff Monson De Tortiz Do Arona E ainda foi Disputar Terceiro lugar Quer dizer É um bicho absurdo Essa aí É a super luta Do Travem Com o Zé Mário E a gente tem também Aí o Carção Na situação Rico Rodrigues Mark Kerr Zé Mário A gente teve também Olha aí Pô, a Arona E Janjax Que viriam a se enfrentar A super luta De 2004 Não, foi de 2002 É o 2001 Isso aí é o Arona Ganhando a faixa preta No pódio Com Jeff Monson E Tito Ortiz De cada lado E aí a gente tem Mark Kerr E Leozinho Que o Carlão Foi corner Do Leozinho Já contou essa história Aqui várias vezes A gente ainda teve Cachorrão Quase pegando o braço Do Mark Kerr Na semifinal A gente teve Nino e Barcalaeve Olha aí o pódio Do 99 Kilo Não, do absoluto A gente ainda teve Saulo e Sacha Cromado e Janjax Bustamante e Saulo Nino e Barcalaeve Como eu falei Roleta e Gibório Josh Barnett e Mark Kerr Carlão e Rico Rodrigues Minotauro e Rico Rodrigues Macaco e Sacha Macaco e Libório Cara, esse evento Foi absolutamente Ah, Comprido e Tito Ortiz Estou olhando Comprido ali Estou lembrando Quer dizer Foi um evento Galera Realmente difícil Se você for colocar Em quantidade De clássicos É difícil É difícil Você bater esse evento O Pequeno Também lutou nesse evento O Pequeno ia pegar Com o Roller Todo mundo esperando a luta O Pequeno campeão Do Chotô Ia lutar com o Roller Nas quartas Mas aí o Pequeno Perdeu do americano Ia lutar com o Soca O Soca foi e finalizou O americano O americano Arrebentou o joelho dele Passou pelo Pequeno O americano foi errado O Pequeno Botou uma guilhotina Ele pulou pra fora do ringue Bateu Mas já estava pra fora Mas a queda começou antes Cada luta é inacreditável Então eu falei Pô, vou levar hoje No Barro Esse evento histórico Né, meu irmão Você lá, né, Barreto Muito legal Muito bacana Boas memórias ali Desse evento Depois no quarto A rapaziada ali Luta ali Jiu-Jitsu Todo mundo junto ali Batendo papo Muito legal, cara Muito legal Boas histórias que a gente tem Desse evento ali Do ADCC Boas histórias que a gente tem